Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Pessoal, xerebete! Gente, presta bastante atenção nesses cartões aqui porque são cartões muito bacana, muito bacana mesmo. Presta bastante atenção, são cartões de arte. De repente você precisa de algum desses cartões, observa bem porque são variados. Olha esse cartão, muito legal. Esse aqui muito legal. Olha só, são cartões lindos de artes, de pintura da escravidão do Brasil, contando a história da escravidão. Agora, tem essa fileira de cartão aqui que ela é muito interessante. Eu não sei quantos cartões forma a coleção completa aqui dessa família. É muito linda essa fileira aqui. Eu particularmente gosto muito, eu gostaria até de saber quantos cartões completa essa coleção. De repente eu até completaria ela para mim, que eu acho bonito. Mas veja só, eu tenho muitos cartões aqui de pinturas, de artes, muito lindo. Lindo mesmo, olha, muito bonito. E se tiver faltando um desses cartões aqui na sua coleção, aí coloca aí nos comentários aí, me adiciona no seu WhatsApp. O meu WhatsApp, ele está no Facebook. Para você chegar no meu Facebook, você vai aí na capa do meu canal, que vai estar aí o símbolo do Facebook. Você clica no meu símbolo e vai trazer para você lá o meu perfil do Facebook e lá está o meu WhatsApp. Eu não vou falar o meu WhatsApp aqui, porque você está muito preguiçoso e muito preguiçosa. Você tem que pesquisar na internet. Se quer alguma coisa, tem que ser pesquisada, tá certo? Visita o meu perfil lá no Facebook. Visita, se inscreva no meu canal para mim ganhar dinheiro, comprar uma Ferrari e visitar você na sua cidade. Mas vamos falar de coisa séria. Então, pessoal, aqui está, olha, são cartões muito bonitos. Essa família aqui de trabalhadores, de camponeses, eu acho linda esses cartões. O problema é que eu não sei quantos formam uma coleção, mas é muito legal. E aí eu tenho vários e vários e vários e vários e vários aqui para vocês. Olha só, muito legal. Está te faltando algum desses? Então, deixe no seu comentário, vamos negociar. Aí você fala, Wender, está faltando para você, chapa. Está te faltando, xarope. Está faltando para você o cartão A, o B, o C, o D, o E, o F, o J, o A, o E e M. Está te faltando todos os cartões para formar a coleção dos trabalhadores. Está te faltando todo o homem. Então, se está me faltando, avisa para mim, para que eu possa comprar, para que eu possa alugar, para que eu possa... Então, é isso aí, pessoal. Está te faltando algum? Deixe o seu comentário. Vamos negociar, vamos trocar, vamos colecionar. Vamos voltar a uma era de 20 anos atrás que tudo era muito legal. Tudo era muito divertido. Está aí para você, está ok? Um abraço, eresco do, moshe, moshe, xerebebe.